Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vou fazer aqui um videozinho que muitas pessoas estavam esperando, que é um videozinho de como colocar preço na luminária de pêlice. Como eu vou colocar preço na luminária que eu faço? Mas antes, eu vou deixar aqui um recadinho pra vocês. Então, chegou o vídeo que vocês tanto estavam aguardando, que tanto me pediram nos comentários. Então, esse é o vídeo. Então, vamos começar. Então, se você gostou do artesanato, gostou do trabalho de luminária de pêlice e quer ganhar um dinheirinho extra e essa arte tocou seu coração e você quer fazer, quer ser um artesão, então, eu preciso explicar algumas coisinhas pra você, pra que você entenda sobre artesanato, sobre ser artesão. Bom, então, a primeira coisa que você deve entender é que artesanato não tem preço. Você não tem meios de produção, você não tem meios de como... você não tem como calcular o tempo de trabalho, porque artesanato não tem preço. É igual arte, é igual o artista que pinta um quadro e o quadro, ele coloca o preço que ele quiser. É como, por exemplo, também você vender uma caneca e pra você colocar o preço na caneca, você deve saber o preço que estão vendendo outros empresários, os outros empresários. E aí você coloca o preço na sua caneca. E também de acordo com a inflação, com taxa de dólar e outras coisas. Então, artesanato não tem isso. Artesanato não tem preço. Você coloca o preço que você quiser. Então, é isso que você precisa entender. Bom, então, é... Outra coisa interessante também que você precisa entender é sobre os gastos. É sempre bom você comprar o menor preço pra que você tenha um bom lucro. Então, pra isso você precisa entender que sempre procurar o melhor preço. E uma dica que eu dou pra você sobre, principalmente, material elétrico, é você comprar caixas fechadas. Porque se você compra, por exemplo, uma tomada no comércio, você paga, por exemplo, R$3, 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 R$4, R$4. Se você comprar uma caixa fechada, você paga R$0,80 a peça. Então, sai muito mais em conta. Então, todo material elétrico é bom você comprar sempre caixas fechadas. Principalmente, fios. Fios é bom você comprar um rolo fechado. Ao invés de comprar um metro, que sai muito... Se você comprar o rolo fechado, sai muito mais em conta. E uma dica especial que eu vou passar pra vocês é sobre a matéria-prima que nós usamos, que é o cano de PVC. Bom, eu, particularmente, eu compro retalhos. O que seria retalhos? Retalhos são aqueles canos que vêm no caminhão, que geralmente quebram, geralmente racham. Então, eles vendem muito abaixo do preço. E, geralmente, vendem a 50% ou a 70% de desconto. Então, é um preço muito legal. Por exemplo, se você compra o cano, o metro do cano, de R$100, você paga, por exemplo, R$10. Eu, por exemplo, retalho, eu vou pagar R$1. Então, é uma economia muito grande. E, se você também não conseguir comprar o retalho, você pode comprar em grandes lojas que vêm de cano. Aí, você pode negociar o preço, você pode comprar em grande quantidade, que você vai conseguir um bom desconto. Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Muito importante. É bom vocês levarem em consideração essa dica, porque ela é muito importante, principalmente se você quer ter um lucro bem bacana. Então, agora vamos entrar aqui na classe dos preços, dos preços das luminárias. Eu, particularmente, eu vendo uma luminária simples a R$50. E eu tenho um gasto de R$10. Então, se eu vendo a R$50, eu vou ter um lucro de R$40. Se eu vender uma luminária, que é o mínimo que eu estou aqui estipulando, eu vou ganhar R$200 por semana. E se eu vender uma por dia, eu vou ganhar R$800 por mês. Mas isso é um mínimo, porque, geralmente, eu vendo cinco luminárias, seis luminárias por dia. Então, praticamente, você vai ganhar R$200 por dia, se você vender cinco ou seis luminárias por dia. Então, por semana, você vai ganhar uma grana muito boa. E uma luminária mais elaborada, eu vendo a R$70. E com R$10 de gasto. Então, eu tenho um lucro de R$60. Eu tenho um lucro de R$300 por semana, vendendo uma por dia. E R$1.440 se eu vender uma por dia durante um mês. Mas, como eu disse, geralmente, eu vendo umas três, quatro, cinco por dia. Então, o lucro é muito bacana. E eu vendo uma luminária muito caprichada, por exemplo, as casinhas que eu vendo, eu vendo de R$150 a R$200. Então, eu vendo uma, talvez duas por semana, já também, já é um lucro muito bacana. Então, é muito bacana você participar de feiras, porque você consegue vender muitas luminárias. Bom, então, esses são os preços que eu ponho nas minhas luminárias, que eu estipulo nas minhas luminárias. Mas, como eu disse, o artesanato não tem preço. Você coloca o preço que você quiser. Então, agora vamos entrar aqui numa área bem bacana, que vocês vão gostar, que é como conseguir clientes. Então, eu sempre uso a minha experiência como exemplo. Então, eu, particularmente, eu comecei a vender luminárias como hobby. Então, eu passei a vender para meus clientes, que antes eu trabalhava com reforma, reforma de apartamentos. E eu passei a vender para meus clientes, e depois passei a vender para meus parentes. E daí, meus parentes passaram a indicar para os amigos deles, e esses amigos deles passaram a me procurar querendo luminária. Então, aí eu comecei a vender muitas luminárias, eu comecei a ter muitas encomendas, e daí foi que eu deixei de trabalhar com a reforma. E como você sabe, reforma de apartamento, como eu fazia tudo, fazia o projeto, o desenho, elaborava todo o apartamento, fazia a parte elétrica, fazia a parte hidráulica, o acabamento, o gesso. Então, eu fazia tudo. Então, a pintura. Então, eu fazia praticamente tudo, e ganhava muito bem. Então, daí eu conheci o artesanato, conheci a luminária de PVC, isso há três anos atrás, e praticamente hoje eu vivo só do artesanato. Então, eu fui começando a ganhar cliente, a partir dos meus parentes. E também, eu comecei a vender para as lojas. Eu levava nas lojas, aí o pessoal via, gostava, aí a gente negociava preço, e eu passei a vender para as lojas. Principalmente para as lojas elétricas. E principalmente também para papelarias, papelarias que vendem aqueles, vários itens, vários objetos. Então, eu passei a vender também. Então, essa também é uma forma muito interessante de você ganhar clientes. E outra forma também, é se você é evangélica ou evangélico, você pode apresentar para os seus amigos, para os seus pastores. Faz uma luminária mais bonita que você puder fazer, e presenteia para o seu pastor. E peça a ele para apresentar para a igreja, para mostrar para os fiéis, que a luminária é bem bacana, que você faz o artesanato, e está trabalhando com isso. Aí tem certeza que você vai ganhar muitos clientes também. E outras formas de vender também, é pelo Instagram e também pelo Facebook, que também é uma boa ferramenta de vendas. E outra coisa também, é você apresentar nas lojas, como eu disse, e você pode vender consignado. Então, é muito bacana. E outra coisa também, é você fazer os vídeos no YouTube, e apresentar no YouTube. E também, outra fonte também, é o LX. E outra fonte muito bacana, é o Mercado Livre. Porque no Mercado Livre, a pessoa pode parcelar, pode fazer frete, diversas coisas. E também, outra forma aqui, para você vender bem, é vender a cartão. Você compra a maquininha, hoje tem diversas marcas, e você pode vender tranquilamente. Você pode parcelar, você pode vender a cartão, e então vai aumentar suas vendas. Então, essas foram as formas de vendas que você pode fazer. E muitas pessoas me perguntam, se vale a pena viver de artesanato. Bom, o que eu tenho a dizer, é muito bom você trabalhar com artesanato. Eu já estou três anos vivendo de artesanato. Como eu disse, eu trabalhava com reforma de apartamentos. Eu fazia tudo, eu criava desde o projeto, até a execução de todos os itens do apartamento, desde elétrica, desde elétrica, hidráulica, acabamento, instalação, instalação elétrica, gesso. Então, eu fazia praticamente tudo. E, como vocês sabem, reformas em apartamento, ganha muito dinheiro. Então, eu ganhava muito dinheiro. E hoje eu estou vivendo de artesanato, já vai fazer três anos. E eu posso dizer que eu pago todas as minhas contas, ainda sobra um dinheirinho, que isso é muito importante. Então, vale muito a pena você viver de artesanato. se entregar ao artesanato, fazer tudo com amor, fazer tudo com carinho. Então, é isso que eu tenho a dizer. Então, uma coisa que eu tenho que salientar aqui, para vocês, é que todas as luminárias que eu vendo, eu já vendo com a lâmpada, com a lâmpada de LED. Porque eu compro a caixa fechada, então, sai muito mais em conta uma lâmpada, para mim, vender com a lâmpada, porque muitas pessoas não sabem que a luminária de PVC, você deve usar somente a lâmpada de LED, porque ela não esquenta e ela clareia bem. Bom, e outra coisa é a feira. Eu vendo muitas luminárias na feira, mas aí a pessoa fala, mas na minha cidade não tem feira, eu não participo de feira. Então, é você como artesão, você como artesã, basta você retirar uma, criar uma carteirinha, que você recebe como artesão, quando você tem essa profissão de artesão, você tem uma carteirinha, e aí você pode participar das feiras. Mas se caso na sua cidade não tiver feira, você pode fazer uma associação de artesãos, pode chamar bastante gente, e criar uma associação. E nisso você pode ir na prefeitura, conversar com o prefeito, para criar uma feira, para trazer gente para comprar as luminárias, ou até mesmo fazer um turismo na cidade, que é bem interessante essa proposta. Bom, então, a conclusão, eu queria concluir todo esse meu projeto que eu estou passando para vocês, que finalizar que o artesanato você tem que fazer com amor, você tem que fazer com carinho, porque tudo que você faz com amor, você não vê o tempo passar, você não vai ter tempo para tristeza, você não vai ter tempo para problemas, então é muito bacana você trabalhar com amor. E muitas pessoas vêm me elogiando, que estavam com depressão, e depois que passaram a fazer o artesanato, a fazer as luminárias, que esqueceram os problemas, esqueceram as tristezas, e a depressão sumiu. Então, é isso que eu tenho a dizer, tudo que você faz com carinho, tudo que você faz com atenção, com amor, você fica livre dos problemas, esquece da tristeza. Então, o artesanato é bom, é muito bom por causa disso. Você esquece de tudo, você concentra na sua peça, você transmite um amor para ela, e você só tem a ganhar. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado, e eu espero que tenha esclarecido para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí